E aí pessoal, beleza? Dando uma continuidade aqui aos vídeos de Donkey Kong 3 A gente vai fazer agora a fase do Stop Dash Opa! Opa! Aqui as abelhas estão com um design bem diferente Nos dois primeiros jogos elas tinham espinho nas costas Agora colocaram uma serra e ela está meio tipo, parecendo um robô Eu prefiro o mesmo, vou dar a abelha dos outros combinativos do que dessa aqui Inovar às vezes é bom também Acho que tem um bônus Ah, mas aqui eu só vou com a Jixi Opa! 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 Então falta só a moeda de capa e vai completar tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu não me engano era tudo que faltava aqui agora. Vou pintar aqui e a gente vai deixar para o próximo vídeo. Valeu e até mais.